Esse aqui é o caso. O que acontece? O nível de desgaste severo. Já tinha feito endo nos dentes anteriores por conta desse tipo de desgaste. Olha o nível. É óbvio que também esse camarada aqui, ele tem perda dos dentes posteriores, ele tem um monte de situação clínica que favorece chegar nesse nível de desgaste. Olha como o frenote periodontal dele é espesso, a qualidade de higienização dele é muito favorável. Então baseado na tabela que a gente já compartilhou lá no meu canal do Telegram. Aqui no canal do Telegram inclusive tem umas coisas muito legais, eu quero abrir para vocês aqui. Tem várias coisas aqui, vale a pena vocês verem. E aqui tem, olha, se você entrar aqui nessa parte, aqui olha, tem aqui. Os vídeos, né? Aqui, a tabela está aqui, a tabela está aqui, certo? A gente tem aqui os arquivos, os links. Para você planejar esse caso, você vai precisar medir a distância da registral. Aqui a gente preferiu aumentar a coroclínica, né? A gente faz a cirurgia de uma coroclínica para justamente aumentar aqui a férula, né? Existe aí toda a questão do... A férula, como ela é importante para a manutenção do pino de fibra, né? E aí você tem aqui os dentes inferiores desgastados e baseado no nosso encerramento que a gente fez aqui. Acabou que eu não sei por que está fora de ordem isso, gente. O meu encerramento não está mostrando aqui. Deve estar em outro lugar. Eu devo ter mexido aqui. Mas o que importa é que a gente saiu dessa situação aqui e passou a começar a fazer o tratamento baseado na tabela. Olha o tanto do canino. Olha o canino, o tanto que eu tive que aumentar. Olha como é que era esse canino. Olha o tanto que ele voltou. Aqui, feito pela doutora Dayana. A doutora Dayana, ela exatamente fez isso. Isso aqui foi feito por ela em resina composta, né? E direta. Ela usou aqui a... Aqui fez a... Usou a barreira, tá? E aí, de onde é que ela conseguiu fazer isso? Porque ela insera pra caramba. Por isso que ela conseguiu melhorar aqui. Já a parte superior, a gente fez toda a preparação dos pinos. Já tinha feito o canal. Faz o preparo do que descontamina esses pinos. Limpa tudo, sabe? E aí, você pega esse paciente que chegou aqui porque ele queria voltar, sorrir e mastigar. Né? Não tinha condições dele do jeito que tava. E a gente fez o preparo dos núcleos, colocou. E aí a gente foi... Olha as férulas. Isso aqui é muito importante, ó gente. Vocês começaram a estudar pina, vocês vão entender o quanto que isso aqui é importante. Por isso que a gente fez o aumento de coroa clínica. Até a gente conseguir chegar nessa quadro clínico aqui, dos preparos, pra cimentação das peças cerâmicas. Que seguiram todo o planejamento que a gente fez inicialmente até chegar nessa posição aqui. Né? Esse isolamento absoluto quem fez foram os meus alunos. Cimentação feita só feita pelos alunos. E a gente chega a um resultado parcial nesse jeito aqui. Falta aqui os dentes posteriores. Esse tipo de paciente vai chegar no seu consultório. E se você tiver um protocolo pra seguir, você vai conseguir pelo menos entender o que vai fazer. E agora, esse paciente... Agora a gente pergunta, tá? Presta atenção no que eu vou falar agora. Esse paciente que a gente tratou os dentes dele, vamos colocar uns implantes, finalizamos o caso dele. Esse paciente, ele vai parar de arranjar os dentes? Sim ou não, gente? Esse paciente, ele vai parar de destruir os dentes? Ele vai parar de ter estresse? Ele vai parar de se preocupar? Ele vai parar de ser ansioso? A resposta é não. Então, por que eu falava isso pra mim mesmo? Falaram, olha, o que eu vou colocar aí? Porque o que Deus fez, destruiu. E o que eu vou colocar? Tenho que colocar um dente de titânio pra ele não quebrar? Na verdade, eu estava errado. Um paciente como esse, a gente tem que devolver o equilíbrio, devolver a estética, devolver a função da lateralidade, a função de oclusão, função fonética. E depois a gente precisa proteger e orientar esse paciente. Orientar que ele tem que usar a placa como um dos agentes preventivos, orientar que ele precisa tentar controlar a ansiedade dele, orientar que a alimentação, às vezes associado também com problemas gastrofarísticos, pode levar também a ajudar a degenerar os dentes, envelhecer de forma precoce os dentes. Por conta disso, eu quero que você que está aqui ouvindo, preste atenção e não erre mais nesse tipo de situação.